A Forge está promovendo hoje uma das maiores transformações da sua história em todo o mundo. O objetivo é criar um modelo de negócios mais ágil, eficiente, sustentável e conectado, que conta com um conjunto de metas e pode ser resumido numa ideia fundamental, colocar o cliente no centro de tudo o que fazemos, desde a concepção do produto até o pós-venda. Na linha de produtos, a Forge priorizou o que sabe fazer de melhor, SUVs, picapes, ícones e veículos comerciais, que são líderes em seus segmentos e reconhecidos pelos clientes. A Forge é líder mundial em veículos comerciais, e para continuar o seu crescimento neste ambiente de inovação, criou uma nova organização global dentro da empresa, o Forge Pro. Esta divisão tem como objetivo coordenar a distribuição e os serviços nessa área, em busca do menor custo e o maior retorno para os clientes. Para o Brasil e a região da América do Sul, isto também é uma realidade. Estamos desenvolvendo uma organização 100% dedicada a veículos comerciais, focada em garantir maior produtividade para os nossos clientes, que têm necessidades muito específicas neste segmento. E quando se fala de veículos comerciais, a Ford Transit é referência, liderando o segmento há mais de seis anos consecutivos, na Europa e nos Estados Unidos, que são alguns dos mercados mais competitivos do mundo. Ela soma hoje mais de 10 milhões de unidades produzidas. São 56 anos de história que praticamente contam toda a evolução do segmento de vans. E a Ford continua sempre inovando. E não para. Em breve, vai estrear na Europa a e-Transit, versão elétrica que abre o caminho para o futuro desenvolvimento da linha. Para segurar a competitividade da Transit na América do Sul, ela agora é produzida também no Uruguai. em uma nova fábrica inaugurada em parceria com a Nordex, com tecnologias que garantem os níveis globais de qualidade do produto. Ela é reconhecida globalmente como um veículo prático, versátil, fácil de ser adaptado para várias finalidades. E a Transit é um sucesso porque entrega tudo o que o cliente mais valoriza para o seu negócio. Ou seja, baixo custo de posse, durabilidade, robustez, capacidade de carga, toda a segurança e, é claro, muita tecnologia, sendo a primeira van conectada do mercado, entregando confiança e economia para os nossos clientes. O nosso objetivo é manter a Transit rodando sem paradas o máximo de tempo possível, porque é disso que o consumidor precisa. E, para isso, a conectividade é fundamental. A Ford Transit é a primeira vi com o molde embarcado, o Ford Pass Connect, que coloca o veículo na palma da sua mão, com informações, localização em tempo real, acesso remoto ao carro através do seu celular, além de muitos outros serviços. O Ford Pass permite ainda o agendamento e acompanhamento de serviços e tem um sistema de alerta que avisa se ocorrer algum problema no veículo, orientando o que é preciso fazer para a solução. Para que tudo isso funcione de maneira rápida e conectada, criamos uma estrutura de pós-vendas para oferecer o melhor serviço, no menor tempo e com o menor custo. Ela é apoiada por cinco centros de distribuição de peças no Brasil, que garantem a disponibilidade de todos os componentes necessários, rapidamente, para as nossas concessionárias em qualquer região do país. Toda a rede Ford vai vender e dar assistência para a Transit. As concessionárias foram preparadas com ferramental, estoque de peças, técnicos treinados, boxes exclusivos e horários flexíveis para garantir uma manutenção rápida e de qualidade. O cliente terá também um canal exclusivo na central de atendimento Ford, com assistência 24 horas, sete dias por semana, porque a Transit não pode parar. A linha Transit é bastante completa. São duas configurações que vêm das versões de passageiros, furgão e furgão vidrada, formando um portfólio preparado para atender a mais diferentes aplicações. O modelo de passageiros, ou minibus, terá cinco opções, que serão de fábrica ou adaptadas em um motocenter específico, além da chamada versão vidrada, sem bancos, para o cliente configurar como for preciso. A versão de carga, ou furgão, chega logo depois, com as opções média ou longa, também configuráveis de acordo com as necessidades do cliente. Vale destacar que a Transit é a mais tecnológica e equipada da categoria. É a melhor também em potência e torque, conectividade, assistência ao motorista, dirigibilidade, multimídia, segurança, conveniência e silêncio interno. Todo o desenvolvimento da Transit para a América do Sul foi feito pela engenharia brasileira no campo de provas de Tatuí no interior paulista. O nosso time testou exaustivamente todos os componentes para validar o desempenho e a durabilidade do produto, usando essa estrutura, que é uma das mais avançadas do mundo, com mais de 50 quilômetros de pistas e laboratórios. Flexibilidade é a chave nesse segmento. Por isso, foi desenvolvida uma rede de transformadores e adaptadores, empresas parceiras certificadas pela Ford para realizar os serviços de modificação, com garantia de qualidade, quando isso não é possível no nosso ModCenter. Estamos trazendo uma solução completa para estar sempre do lado do cliente, em todos os momentos, entregando tudo para o seu negócio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto